E aí galera, bom dia, bom dia, estamos saindo aqui de casa, vamos dar uma passeada com a família hoje Vamos no restaurante, vamos almoçar, o Adéu tá com preguiça de fazer comida, eu também, só tá nós ali Vamos achar um lugarzinho aí pra nós almoçar aí Muita gente saiu, foi passear de noite lá, o que que é, o Adéu? Dá oi aí pra tudo Diga oi, bom dia Oi, bom dia Não gosta de falar no vídeo, já me deu um tapa aqui Vamos dar uma passeada E a respeito do meu joelho galera, já deixei claro no vídeo, eu fui no médico lá na emergência E o cara não resolveu nada, não teve nenhum parecer Então eu vou, eu já tinha consulta marcada pra amanhã, na segunda-feira Com médico especialista em joelho E daí amanhã eu vou na consulta, tá do mesmo jeito, não tenho, não tem dor, né? Não dói, só ficou, o joelho ficou bobo assim, ficou sem força, não consigo, dependendo da posição que eu piso Ele se falseia, né? Digamos assim Ficou o joelho sem, talvez seja um ministro, um ministro fora do lugar Ou, não sei, só uma ressonância magnética pra dizer o que pode ser que aconteceu Mas dá, dá de andar devagarinho, já tem que tomar muito cuidado pra não pisar de uma forma errada E... Pra que não falseie o joelho, né? Estamos saindo aqui do município de Campo Magro Hoje que dia que é, meu? Dia 19 Dia 19, hoje são, que horas? Que horas são, por favor? Tem que me orientar Quase uma hora da tarde, meio dia e 40 Vamos pegar aqui o contorno, vamos lá, perto do shopping Lá tem um lugarzinho que é barato, lá Só mais barato fazer, comer lá De que fazer em casa, viu? Eu te garanto, ali com 10 reais Eu gasto, nós estamos ali em 4 pessoas, 50 reais praticamente Pra comer muito bem Tem picanha, tem peixe grelhado Então é... Lá você vai fazer em casa, você gasta, suja tudo a casa Louça, domingo Ninguém quer saber de ficar limpando louça Que a gente só tem um domingo de folga Aí quando tem gente, a gente tá invocado A gente faz, mas só pra nós ali Não compensa Daí vai lá O preço de uma pizza praticamente A gente almoça lá Já mais em conta Então galera, a respeito do meu joelho É isso aí Não sei nada ainda Do que que é Não tenho nenhum diagnóstico ainda Amanhã que eu vou na consulta Com o médico Especialista Provavelmente vai ter que fazer uma ressonância magnética Pra ver do que se trata O que que acontece E... Não temos assim um... Diagnóstico Outra coisa Esses paros ficam me chamando de bebum A gente só faz aquelas cenas com aqueles litros Mas a gente não bebe desse jeito não Só pra brinqueira Brincadeira mesmo Ficar zoando A Valdez nem bebê bebe Pra vocês terem uma ideia É muito raramente Ela botar um golinho assim De... De... Aquele cap cooler Alguma coisinha assim Mas é... Não toma nada de álcool Praticamente A gente faz aquelas brincadeiras ali Com coisa Mas é só pra zoeira Não tem nada de... De... De coisa Falando pro pessoal da comunidade Aí pessoal do YouTube Que ontem a gente foi numa festa Lá do meu amigo Ele tem um bar na casa dele Ele construiu a... O Éder E a Dayane Receberam muito bem Os filhos dele muito educados A gente se conhece há muito tempo Fazia tempo que a gente não ia na casa deles Daí era aniversário do Éder ontem E a gente foi lá São super bacanas Super receptivo Aí ele tinha uma casinha Que ele fez quando ele comprou o terreno Provisoriamente E... Daí ele construiu a outra casa na frente A proposta é uma casa muito bacana Muito bem arrumadinha Daí ele ficou com dó De desmanchar a casinha Que ficou no fundo E ele como ele gosta de escutar música E as coisas Ele pegou e... Ganhou uma mesa de sinuca lá Comprou uma mesa de sinuca lá E... E fez um tipo um barzinho lá Onde era a casa velha Dele pra desmontar Aí pra fazer festa Essas coisas Aniversário Aí a gente foi lá ontem O pessoal do YouTube não acompanhou Porque... Eu não postei o vídeo lá no YouTube Mas depois eu posto Só o pessoal da comunidade que viu aí Aí a gente brincou lá Saímos tudo de boa Tranquilo Comemos Jantamos lá Então ficou super bacana Tem que sair Descontrar um pouco São poucos os momentos Que a gente passa em casa A maioria das vezes A gente tá na estrada Viajando, né? Então um pouquinho de tempo que passa A gente passa um pouquinho em casa Passear, aproveitar Porque é muito pouco tempo O Salvador Dete ontem Trabalhou o dia inteiro Hoje Só hoje de folga Amanhã já trabalha de novo Então tem que... Tem que levar a véia Pra comer fora Não precisa bebida Esse carro O velhinho No bom sentido Você ainda dá um cardo Bom Aí nós vamos lá Olha ali Às vezes eu tava afim de cozinhar Em casa eu cozinho Mas até tinha tirado lá Umas coisas pra fazer Almoço Mas daí Lá em casa é uma briga Pra lavar a louça Depois daí eu falei Então vamos comer fora Vou dar um pausa Vou dar um pausa aqui Daqui a pouquinho Eu volto pro vídeo Então galera Estamos aqui já na Essa rodovia aqui É a rodovia que vem de Ponta Grossa Do norte do Paraná É 277 Essa é tida como a rodovia do café Deixa eu mexer um pouquinho mais aqui Esse reflexo que vocês estão vendo do vídeo É do painel do carro Então não tem como Como Tirar um pouco Aqui a gente mora Tudo pertinho Banco Farmácia É 10km do centro de Curitiba É a região metropolitana Mas é tudo muito perto Bastante ônibus Hoje tá um dia muito bonito Um dia de sol Quero agradecer aí as mensagens Que todo mundo mandou aí Das melhoras aí Preocupado com Esse meu problema do joelho Mas acredito que Não vai ser muitas coisas Acho que Em poucos dias A gente dá um recupero Só pra amanhã mesmo Pra saber Depois que fizer uma ressonância magnética Pra saber E quero agradecer de coração mesmo Todo mundo que Se solidarizou aí Mandando os mensagens de melhoras E Agradecer individualmente É muito difícil Porque é muita gente Mas eu agradeço aí Porque Porque